E fim do rolê, meu povo, veja só o que aconteceu O Ítalo voltando pra casa, olha só o que aconteceu, meu povo A Raida novamente ficou zoadinha da mente, bebeu muito E no frio que tava, meu povo, ela se jogou na piscina de novo Essa Raida não tem jeito mesmo, hein, meu povo E o PX também não estava muito bem Tava até dançando junto com a Raira E veja só qual foi a reação do Ítalo vendo tudo isso É babado essa turma do Ítalo mesmo, hein, meu povo Vocês estão ansiosos, vocês vão conferir tudo o que aconteceu Depois que teve o show do Gabi Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acharam disso tudo E é isso, confira aí Chegamos em casa Bom dia, bom dia, bom dia É isso Ela ama essa água gelada Ela vai levar a dormir Eu duvido Cara, tá gelada Eu já lhe falei Eu já lhe falei Eu já lhe falei Agora a senhora entrar Feito ontem, dormi No segundo dia É porque entrou ontem, dormiu Tá ali a linha, o supão lá, ninguém vai não Espera ainda Espera ainda Nós está no frio Raira, se aquieta, Raira Eu sei que nós está no frio Nós está no frio Não precisa fazer o suco lá Não acredito Não acredito Ela está com gelada Ela está fingindo close Mas ela está com gelada Ela está com frio aqui fora Vem, Pê Eu só os lábios Os lábios tremidos Sai agora para tu ver Eu queria tanto que tivesse uma câmera Fala, Pê Fala Não, fala de lado Aí, vai, fala Não, para passar aí a fumaça Aqui Aqui, ó Dá para ver agora Aqui, dá para ver, vai Meu Deus Olha esse frio Muita fumada Ixi, parece que eu fumo cigarro Oi Oi Quando desligar isso Eu te avisei Olha a fumaça aí Olha a fumaça aí, Italo Meu Deus Olha a fumaça do gelo A fumaça vai estar pegando fogo Não é gelo Raira, está saindo fumaça do teu corpo Raira Olha o beço dela roxo Dá o zoom Faz isso não Dá o zoom no beço dela Está nada Não Mulher vai pegar pneumonia Eu que quero Pula 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 Pira o tênis Ela não fica fazendo a chulé depois Vai ficar só o cem Que ela está menstruada Eu estou em São Paulo Eu estou em São Paulo Escute Tem coragem Olha ali, Italo Olha ali, batedeira Dá nada Olha ali, batedeira Quebradeira Se ela não estava Tu vai Vai, tu vai arriscar Ela falou, homem, quebradeira Vai, acabou Esse é o queixo Está quebrando Olha ali Olha ali Olha a sombra ali Vai, respira Meu Deus Pula agora Eita, Luma Pula Então fica aí Fica aí Fica aí Até mais tarde E aí, mãe? Falando e nada, amor E aí, mãe? Abra essa porta Abra essa porta E aí, madrinha? Não, amor É correndo Mamãe Eu só Vou tremer Vou tremer Vou tremer Eu só não vou Eu só não vou Eu só não vou De verdade Porque meu cabelo Vai ficar verde Se não fosse Meu cabelo verde Eu ia Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Eu vou entrar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Piscina Que isso, gente? Gente, a gente não tá aí De braço Meu Deus Vou querer Vou querer Vou querer Lá tava com 5 graus A gente saiu do frio E foi pro frio Agora essa é a maior Não tem pra ninguém Grava essas histórias, amor Que a maior vai lançar Um emprego Espanhol Ela já tá falando em inglês Eita A outra chegou de bico E aí, chegou ela, viu? Tá de bico Tá de bico Eita, só o bico Tá de bico Tá de bico Mulher, tu viaja Vai ficar de bico A viagem todinha Esculhambou alguém, ela? Não Mulher E eu dizer Diz que ninguém ia Abarrar o outro jeito No aniversário dela Isso, agora o negócio dela é isso Embarrar o povo na festa dela Abarrar, Renata Peixe, se prepare E eu? Nem durma hoje Ela veio com esculhambando tua Aí na volta Ela veio esculhambando ele Não, não esculhambando Casal É um fora em mim É um fora em mim É porque ele namorava, né? Não, não liga não Mas ela é um fora em mim Mas ela é um fora em mim Mas ela é um fora em mim Dessa forma Tá, bora Pula rara Pula rara Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar Pega um fora em mim Pega um fora e joga no gelo Igual o gelo que ele te deu Vai tomar Levou um, pula Levou um Ah, ótimo E aí? Ó a fumaça Tá desfumando só a boca dele É o corpo todo, ó Eu queria tá ali fora Tomando banho de piscina Queria, mas Mas São Paulo não tem sol pra isso, não, gente? Não, tem até o sol É casal, é? A cachaça revela, menina Eu vou lavar tudo Eu vou limpar tudo Eu vou limpar tudo Eu vou limpar o cabelo aqui Ah, meu amor, vai trocar Tão bonita Tão linda Tão timidinha Tão tímida Eita, olha o rato Olha o rato Olha o rato de lado Olha o rato Olha o rato Olha o rato E esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like E o seu comentário Aí, hein? Quanto de olho E o seu comentário